As imagens gravadas por câmeras de segurança na região de Campinas mostram a ação do grupo criminoso. Notem que a vítima já aparece na imagem sendo seguida pelos bandidos. O homem atravessa a rua e, nesse momento, um dos bandidos vai pelo outro lado e aguarda a vítima se aproximar. Todo o grupo também se aproxima, quando um dos integrantes deixa cair algo de propósito no chão. Ele se abaixa e os outros aproveitam para cometer o crime. É tudo tão rápido que a vítima nem percebe que foi roubada. Ao todo, a ação contou com seis ladrões. Entre eles, tem uma mulher. Depois de roubar quase R$ 2 mil da vítima, os bandidos saem tranquilamente. Eles se separam logo depois para evitar serem pegos. As imagens foram feitas por essa câmera. No local, dizem que esse tipo de crime é comum. O homem que teve o dinheiro roubado conta como tudo aconteceu. Um deles pega na sua perna, na sua canela da perna, e começa a apertar para você tirar o sentido do bolso. E eles me levaram. O dinheiro suave, o dinheiro trabalhado. Era um pagamento de aluguel que eu ia fazer. A nossa equipe até tentou gravar com os comerciantes aqui da região de Campinas, mas eles não querem gravar. Tem medo. Eles dizem que alguns bandidos chegam inclusive a ser presos, mas logo são liberados e voltam a agir aqui na região. Eles também contaram que a situação fica ainda pior em dias de grande movimento, como sexta e também no sábado. Quem trabalha ou faz compras por aqui reclama da falta de segurança em Campinas. Os clientes se sentem desprotegidos e muitos evitam a região com medo de ladrões. Na época do Covid, que estava o boom, havia muitos policiais na rua de fato. Só que era mais fazendo aquele controle do uso de máscaras, uso de álcool em gel nas lojas. Então aqui em Campinas você via muitos policiais, muitas viaturas. Agora não tem tanto. Para você ver um carro de viatura passando é mais raro. Aí a gente se sente inseguro. E nessa época de final de ano, que a gente deveria estar arrasando nas vendas, infelizmente não está dessa forma. Pessoas que estão aí hoje recebendo o seu décimo terceiro salário, acusadoria, que fique esperto. Sempre olhando pra frente e pra trás. Pra notar se eles estão te seguindo. Se cuidem. Se protejam. Porque é muito difícil. Muito difícil o que aconteceu. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.